Pra mim esse é o melhor duo do BR atualmente, com a BR Cheat, quem vocês acham que é o melhor duo atualmente do BR? Cheat, precisava ir no banheiro, será que dá? Não, calma, falei errado, o melhor duo do BR, jogando low, porque ele, falta ainda neles eu acho, eu acho que falta ele se tipo, jogar um pouquinho de high, mas é o estilo do jogo dele jogar low, tá ligado? E dá muito bom Gente, acabou de fazer uma merda gigantesca agora, vai vendo Eles são muito bons no low, velho Eles são muito bons no low Todos menos você Por isso que seu nome é default